Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar de Digimon Adventure 2. O episódio começa, como sempre, no mesmo ponto que o outro parou. Neste caso, com a Rikari e a Skunetamon indo embora no meio do Ramon. Logo em seguida, depois de mostrar o Taichi correndo desesperado, tentando alcançar correndo, ela nos mostra algumas cenas de como os outros estão ao redor do continente. E após isso, já mostra o Taichi e o Agumon se encontrando com o grupo de Wood Mons, que estavam escondidos, juntamente com algumas Wood Mons, a parede da Lalamon e uma única Lopmon. E eles dizem que estão se escondendo, porque são pacíficos, não querem briga. Estão se escondendo principalmente dos Digimon que querem devorar outros Digimon para que assim conseguisse evoluir. E que esta é a lei que impera no mundo digital. O mais forte sobrepõe o mais fraco, e esse mais fraco serve de alimento para ele, basicamente isso. Muito selvagem. Logo após isso, eles são atacados por um grupo de Alamon, o Mega Dramon, e o Tank Dramon, que é quem lidera eles. Após alguns momentos, eles matam alguns Wood Mons, matam uma Wood Mons, o Wermon é o Lopar, e o Wermon é por uma luta. Ele perde, não chega a perder, mas ele leva alguns golpes no Tank Dramon, até que a Sora e a Garuda Mons chegam ao resgate. Pela primeira vez, alguém que não é Taito Yamata ajudando alguém nesse anime. E, após a ajuda delas, principalmente apoio moral dela, e do Wood Mons e das Wood Mons, principalmente deles dois, o MetaGramon vira o Walter Smoji, e vence a batalha contra o Tank Dramon. Só que mesmo assim, ainda tem vários Alamons, vários Mega Dramons que estão chegando mais, sendo acompanhados pelo Horde Mon, o Lord José. E assim o episódio termina. Sim. E como eu tinha dito no vídeo anterior, este caso provavelmente seria um episódio bem vazio, estava certo. Foi mais vazio do que eu pensei, ainda porque não teve quase nada de plot. Pensei que ele ia ter uma ceninha da Hikari aqui, outra ali, não teve. Porém, teve uma das melhores lutas do anime até agora. A animação tava sensacional também. Teve alguns momentos da luta, sabe? A coreografia tava ótima. Por exemplo, quando o Mega Dramon atingiu o Metal Gremon, e tinha aquele Alamon mordendo ele aqui, eles pegam o Alamon jogando na frente do golpe. Outro momento óbvio também, quando ele agarra o Mega Dramon pela cabo, sai jogando assim, matando um monte de Alamons junto. Não chega a matar o Mega Dramon, se não me engano, mas mesmo assim foi fantástico. Compensou bastante aquela luta chata, horrorosa do episódio anterior. Porém, foi isso. É um episódio vazio, sabe? Não tem muita coisa que falar dele. Agora, acho que a coisa mais interessante sobre o plot do anime em geral que teve nesse episódio foi basicamente o Koshiro, naquela hora que ele está falando com todo mundo, falando sobre os bugs no satélite. Ele basicamente disse que era tão simples que provavelmente a calmaria antes da tempestade. Ou seja, a tempestade vai ser o episódio 31, A Nova Sombra de Millennium Mon. O que dá mais hype ainda desse episódio? Que eu espero que finalmente toquem no plot dessa série. Sabe? Que a última vez que foi tocado foi, acho que o Devimon, no episódio do Neu Devimon, dele falando sobre o Angemon, que era companheiro dele só. E percebeu brevemente. Outro ponto curioso, vi muita gente falando já no Twitter, é sobre a Lopmon, que o jeito que ela agiu, sabe? Ela nem piscou assim. A Lopmon ou Lopmon, tanto faz. Não vamos entrar nessa questão. Ela ficou olhando assim, sem medo, pela chama, sabe? Que aquilo é provavelmente o indício de que ela possa vir a ser o Kerubimon. Embora ainda seja um pouco difícil, não vou dizer que não é, porque esse anime está surpreendendo bastante. interessante. Seria interessante que fosse sim, porque esse anime já pagaria de vez qualquer chance que teria do Wallace aparecer. Rezo para que não tenha nada do Wallace e da Meiko, principalmente da Meiko. E por fim, gostaria de ressaltar a melhor cena do episódio. Quero dar a mão dando orgulho ao Massaro e matando o Mega Dramon abaixo do soco. Um socão na cara dele. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.